Quem tá feliz sai do chão Eu tenho os meus pés no chão Mas sei que meu coração está Muito além do céu e do que se possa ver Busco que não autoestá Busco que não passará jamais Minha vida está Vamos sair do chão, galera, vai! Sou estrangeiro aqui O céu é o meu lugar É de onde vim, é pra onde vou É lá onde eu vou morar Sou estrangeiro aqui O céu é o meu lugar É de onde vim, é pra onde vou É lá onde eu vou morar Eu tenho os meus pés no chão Mas sei que meu coração está Muito além do céu e do que se possa ver Busco que no alto está Busco que não passará jamais Minha vida está Minha vida está escondida O Senhor é minha luz e salvação De quem terei medo O Senhor é segurança da minha vida O Senhor é segurança da minha vida A quem eu temerei Sai do chão, sai do chão Sou estrangeiro aqui O céu é o meu lugar É de onde vim, é pra onde vou É lá onde eu vou morar Sou estrangeiro aqui O céu é o meu lugar É de onde vim, é pra onde vou É lá onde eu vou morar Sou estrangeiro Sou estrangeiro Quero vocês, vai Se cantar mais alto, vai pro céu primeiro Mais uma vez Sou estrangeiro É de onde vim, é pra onde vou É lá onde eu vou morar Sou estrangeiro aqui O céu é o meu lugar É de onde vim, é pra onde vou É lá onde eu vou morar Sou estrangeiro aqui O céu é o meu lugar É de onde vim, é pra onde vou É lá onde eu vou morar Onde eu vou morar Onde eu vou morar Boa noite! É lá onde vim, é pra onde vim, é pra onde vim